Boa tarde a todos, pela minha parte obrigado ao SES e ao CBI pelo convite, depois de uma manhã tão produtiva, os meus desejos é que assim continuo durante a tarde. Esta mesa redonda intitula-se Vida Independente em Portugal, Experiências, Soluções e Desafios, verifico que temos o Abílio Cunha, Tereza Guimarães, o Jorge Falcato, não sei se estarão os restantes. De qualquer modo, os convidados da mesa seriam Abílio Cunha, Presidente da Direção da Federação das Associações Portuguesas de Paralacia Cerval, Joaquim Brites, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Neuromusculares, APN, não me recordo se encontra, o Joaquim encontra-se. Está lá a Ana Isabel Gonçalves, eu sou Vice-Presidente, houve um pequeno imprevisto em relação aos Joaquim Brites e hoje estou a apresentar a APN. Ana Gonçalves? Sim. Certo. Bem-vinda, Ana. Rogério Cação, Vice-Presidente do Conselho de Administração da FENACERS, Tereza Guimarães, Presidente da APPA-CDM do Porto, que estará também a representar o Manitas. Sendo assim, queria agradecer em nome do CBI e também do SES, do Centro de Estudos Sociais Coimbra, a presença de todos. E iria iniciar pelo Abílio Manuel Saraivo da Cunha, o Abílio Cunha, com uma pequena apresentação de cada um, seria o primeiro Abílio, o Tarde Abílio. O Abílio nasceu em 4 de setembro de 64, numa pequena cidade no sul da Angola, chamada Cobalde, vem para Portugal em 1975, onde prossegue os estudos e colabora na implementação do negócio familiar. Desde muito cedo, acreditou que a paralisia cerebral seria apenas uma mera condição e nunca um obstáculo de desejos, nem de sonhos. Desde jovem, envolveu-se em atividades associativas relacionadas com a deficiência. Em 1978, integra os órgãos sociais da Associação do Porto de Paralisia Cerebral e da Confederação Nacional dos Organismos das Pessoas com Deficiência. Entusiasta pela atividade esportista, sede, ambicionou patamares mais altos do desporto. Em 1981, decidiu fundar a primeira sessão de esporto adaptado no Boa Vista Futebol Clube. Dois anos mais tarde, em 83, criou a sessão de esporto adaptado no Futebol Clube do Porto. Em 84, integrou a primeira comitiva portuguesa a participar nos Jogos Paralímpicos, nesse ano realizados em Nova Iorque. Em 2001, abandona a sua atividade profissional num negócio familiar e ingressa nos quadros da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, na altura como responsável de uma empresa de inserção. Em 2002, colaborou na implementação de uma empresa promotora de eventos esportivos, no caso, atletismo, com o nome randport.com, tendo conseguido que, das verbas angariadas com as provas, uma parte fosse designada, uma porcentagem designada às IPSS. Conseguiu ainda colocar duas pessoas com parasia cerebral a trabalhar nessa empresa. Continuou a participar em inúmeras conferências nacionais e internacionais e a colaborar em novos projetos inovadores e a incentivar a área da investigação com vários projetos que levem à qualidade de vida das pessoas com deficiência e, claro, suas famílias. Em 2008, assumiu a presidência da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, a APPC, cargo que manteve até 2016, a altura em que assumiu a presidência da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, que é a FA-PPC. Em 2018, paralelamente à Federação, volta a assumir a liderança da APPC. Representa também a FA-PPC em inúmeros grupos de trabalho criados pelos órgãos de tutela. É um defensor intransigente na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que continua a acreditar que, no facto de ser diferente, nada nem ninguém o pode impedir de concretizar os anseios de felicidade, pessoais ou até coletivos. Tem um slogan de vida, que é, ser feliz, sem motivo, é a mais autêntica forma de felicidade, da autoria de Carlos Drummond de Andrade. Sendo assim, eu vou passar para a palavra ao Bíblia, boa sorte. Boa tarde a todos e a todos. Agradecer ao Dr. Fernando Fontes do convite e dar-lhes parabéns a ele e à equipa por esse trabalho que eu fiz durante estes últimos anos. Eu tive a sorte de estar com ele aqui no Porto, no Fogos Grupo, que foi bastante participativo e com ideias interessantes. Cumprimentar os colegas do painel e, naturalmente, o nosso moderador tem este ar de trabalho de nos mandar calar quando a gente fala demais. Eu agradeço que isso não aconteça. É muito independente. Portanto, quem me conhece sabe que eu sou a minha participação. Como disse o Eduardo, desde cedo me afetou os meus superiores. No entanto, eu sempre consegui ter apoio familiares, amigos e os meus filhos que me apoiavam naquilo que eu tinha necessidade. O conceito de mim independente para mim é ter um serviço que combate apenas aquilo que eu não consigo fazer. Portanto, é um serviço que me suporte nas atividades que eu não consigo mesmo fazer ou tenho muitas dificuldades. Este é o processo que o doutor Fernando Fontes já o referiu de manhã, a história, um pouco a história, e o doutor Humberto Santos também o referiu. De facto, eu tive o privilégio de, desde muito novo, começar a integrar nos finais dos anos 70 algumas organizações que tinham acabado de nascer, de surgir. Foi o grande boom, mas a maior parte das associações está aqui representadas hoje e outras. E desde logo começávamos também por essa luta da vida independente e de um apoio personalizado às nossas dificuldades. Como disse ao doutor Fernando Fontes, demorou 40 anos, mas eu acredito e sou persistente que valeu a pena todas as gerações que foram, que não tiveram acesso a este apoio, mas que fizeram um contributo muito importante para que chegássemos à fase de hoje. Realmente, o projeto piloto da vida independente, apesar de muitas, de algumas lacunas, constrangimentos, dificuldades, eu acho que foi um, eu acho que foi já, é já um sucesso. E eu tenho o privilégio, como na federação, de ouvir vários contributos de pessoas que realmente usufruíram e beneficiaram deste projeto da vida independente, porque conseguiram autonomamente fazer a sua vida acadêmica, profissional, por outro lado, veio aqui libertar a família e isto é uma vantagem que eu considero muito importante para o projeto, porque a família começou a acreditar que o futuro dos seus filhos tinha continuidade com este tipo de apoio e, portanto, começaram a acreditar que podiam delegar ou podiam cuidar-se de si em vez de cuidar do outro, porque alguém estava lá para comentar as suas lacunas. Uma das lacunas deste projeto é a idade, que é a partir dos oito anos, nós gostaríamos que começasse mais cedo, até porque isto trazia outras vantagens aos jovens, que se iriam adaptar para ter um um serviço, que certamente irá acompanhar durante a vida toda. Este projeto, estamos conscientes que a cinta pessoal não é apenas uma, é apenas uma das muitas partes que constituem a vida independente. E isto porquê? Porque nós, a nossa, a geração atual que está a beneficiar deste tipo de apoio, com os sucessos que já se conseguem demonstrar, nós temos que olhar para o futuro e está a proporcionar este serviço, que haja aqui uma uma, uma adaptação e uma evolução no sentido da legislação. E quando eu digo isto, digo que este, este projeto da vida independente tem que começar na, no, no apoio da intervenção precoce. Portanto, nós temos que começar desde muito cedo a preparar as nossas crianças a dizer-lhes que há um projeto que pode ser, que é muito importante para que elas consigam ultrapassar os seus anticapos, mas tem que ser nesta fase a intervenção precoce. Eu acredito que, no futuro, eu acredito que, no futuro, vamos ter pessoas com deficiência muito mais participativas, interventivas, socialmente, profissionalmente, na sociedade portuguesa. e começar, também, o ensino obrigatório, olhar para o novo decreto de lei 54 e sistematicamente estarmos atentos a nossas organizações e que seja uma, que o paradigma da escola inclusiva, para a educação inclusiva, para a educação inclusiva, faça sentido e que consigamos potenciar ao máximo as capacidades de cada aluno, para que ele não se fique só para o ensino superior, para o ensino obrigatório, mas consiga também seguir a sua vida académica e nós vemos que a frequência dos estudados com deficiência nas universidades ainda é muito residual, porque é um patamar ainda que precisa de muita adaptação, muita intervenção e nós temos cada vez mais organização da sociedade civil, fazer força para que as faculdades também comecem a abrir as portas às pessoas, aos estudantes com deficiência. porque nós temos que conjugar um conjunto de esforços no sentido de trabalhar conjuntamente. não me adianta muito estar aqui até que temos uma legislação laboral que permita que haja uma cota para as estudantes, se eu não consigo potenciar a essas pessoas o acesso à vida académica para tirarem os cursos superiores. por outro lado nós ainda sabemos que há aqui uma necessidade que é a questão da remuneração, a PCI é insuficientemente reduzida para não chamar outro nome e que realmente condiciona. se me permite que é essa também que indicou no início a minha função desagradável do interromper, tem só mais um minuto, dava para resumir e para terminar... então é muito rápido ter a cabeça e nós defendemos o rendimento básico universal que permitia ao indivíduo viver com dignidade e tirar mais partidos do seu assistente pessoal para a sua qualidade de vida e daí trazer aqui um tema que é vida independente não pode ser o combate à desinstitucionalização. ambos têm espaços, ambos têm que sobreviver e quanto maior a opção de escolha, quanto maior for a oferta de escolha para o indivíduo melhor porque ele depois pode optar por várias situações e é isso que nós percebemos a cada vez mais que os seus companheiros possam decidir o seu caminho livre e de uma forma a mantê-los ativos e participativos. E obrigado. Obrigado, Nosa Bíblia. Só para retificar, há pouco referiu que a idade para aceder mínima, para aceder à assistência pessoal, que seria penso eu 18 anos, foi isso? Foi por engano ou referiu mesmo que era 18 anos? Eu penso que é 18 anos. É 16. É 16. É 16. O que nós defendemos é que isso é uma fase mais precoce para criar aqui... Entendemos. ...nacional para ocupar a família. Entendemos perfeitamente o seu ponto de vista e deixava essa frase do Abílio, se alguém quisesse interfir, que a vida independente não é o combate à institucionalização. Seria mais, quanto a ele, uma dupla oferta, quanto mais ofertas, mais opções as pessoas teriam. Sendo assim, eu tenho aqui uma pequena pornografia do Joaquim Brites, que sua vez não está. Temos a doutora Ana Gonçalves, em representação da APN. Daria-lhe a palavra, então, e mais uma vez bem-vinda. Nós temos desculpa por este pequeno constrangimento da ausência do Joaquim Brites, mas faz parte do dia-a-dia. No entanto, eu posso fazer uma breve apresentação. Eu tenho 37 anos, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares. Tenho um diagnóstico da atrofia muscular espinhal, portanto, para já acho que é aquilo que importa mais assumidamente. Nós fizemos uma breve comparação, segundo aquilo que nos tinham solicitado, também com aquilo que nós já tínhamos feito até 2016, 2017. Portanto, desde 2010 que nós temos um projeto de assistência pessoal. Creio que talvez possamos ter sido os primeiros a implementá-lo a nível nacional. E aquilo que nós temos feito até então foi, desde que o decreto do OE 194 de 2017 está ao serviço da sociedade, digamos assim, aquilo que a APN tem feito é adaptar o serviço que tinha antes, o serviço de assistência pessoal, que era um serviço cofinanciado pela Direção-Geral de Saúde, foi adaptar aquilo que nós tínhamos àquilo que as regras do decreto de lei atual exigem. Portanto, é nesse sentido que a nossa partilha de hoje se estabelece um bocadinho na comparação daquilo que nós fazíamos e daquilo que o Mavi nos permite fazer. Eu gostaria de partilhar a minha tela, não sei se é possível. Posso? Sim, sim. Posso? Ok. Só um bocadinho... Ok, então vou compartilhar aqui com aquilo que eu tenho. que é isto que eu quero que vocês vejam. Se eu tiver aqui... Portanto, vamos então começar com o tema que nos foi apresentado. e em relação àquilo que vou aproveitar a última frase do Avili, e aquilo que o Avili diz, que a vida independente não pretende ser um combate à desinstitucionalização. Nós concordamos que não é um combate à desinstitucionalização, mas é, porém, dar alternativa, escolher vários caminhos, haver a possibilidade de escolha de vários caminhos e não ter a desinstitucionalização, desculpem, como o único caminho, que é evitar situações de institucionalização que podem ser evitadas com o serviço de assistência pessoal. Portanto, nós vamos então, como disse, fazer uma breve comparação antes do Mavi, e aquilo que acontece agora com o Mavi. E nós sabemos todos, e não é novidade para ninguém aquilo que eu vou dizer, que as pessoas que têm limitações de autonomia, seja ela qual for, têm a necessidade absoluta de um acompanhamento constante. É um acompanhamento que não pode ficar, e nós sabemos bem, única e exclusivamente a cargo dos principais familiares e cuidadores. Sabemos também que há uma pequena desvalorização, se não grande desvalorização em relação aos cuidadores informais, e aquilo que nós pretendíamos também já quando começámos o projeto de assistência pessoal em 2010, um dos nossos pontos fundamentais era retirar a sobrecarga física que estava incutida muito nos cuidadores informais. Se fossem os pais, se fossem os maridos, as mulheres, enfim, todos os familiares mais próximos nós sabíamos que assumíamos, que assumiam esse papel de cuidador mais próximo, e esse era um dos nossos objetivos. Sabemos também que a institucionalização às vezes pode ser uma resposta social muito desajustada mediante as necessidades que a pessoa em causa tem. E sabemos que há algo que é flagrante, que tem sido discutido ao longo dos anos e sobretudo nos últimos anos, que é o não reconhecimento da profissão do assistente pessoal. Desta forma, comparativamente, nós podemos fazer aqui, aquilo que nós fazíamos não difere muito daquilo que nós fazíamos hoje e que o MAVI existe por passando. Portanto, avaliando o recrutamento e a seleção dos assistentes pessoais, já na altura, sempre que um beneficiário e um associado nosso manifestava o interesse no serviço de assistência pessoal, atual, nós tínhamos uma ficha, o nosso sistema obrigava a preenchimento de uma ficha de inscrição. Depois, nós temos uma lista de interessados que integra o CAVI, não é? Também temos uma lista de pessoas que podem vir a beneficiar do CAVI. Na altura, o trabalho era elaborado entre o beneficiário e a equipa técnica da APN, que estava dedicada a este serviço de assistência pessoal e era elaborado um plano individual de vida independente. Agora, nós sabemos que o beneficiário e a equipa técnica do CAVI elaboram um PIAAP inicial que define quais são as atividades, quais são os horários, portanto, tudo aquilo que é necessário para que o trabalho do assistente pessoal e a assistência pessoal em si corra da melhor forma. Na altura, nós também sabíamos que quem definia aquilo que pretendia que fosse feito era o beneficiário, era assim que nós definia quais eram as características que preferia no assistente pessoal que viria a trabalhar com ele e hoje também sabemos que é o beneficiário que define o perfil do assistente pessoal que vai trabalhar com ele. Também era o beneficiário no nosso projeto que entrevistava os candidatos e hoje o beneficiário também faz parte ativa, é a principal parte ativa na entrevista aos assistentes pessoais. E por fim, era o beneficiário e hoje também o beneficiário que seleciona o candidatos, sendo que aqui podemos acrescentar no MAVI que há uma revisão assim que é selecionado o assistente pessoal, há uma revisão inicial àquilo que o PIAAP, que o PIAAP, na escrita inicial do PIAAP, para que tudo corra bem com a chegada do assistente pessoal. Há uma pequena diferença entre aquilo na gestão contratual e eu acho que nós devemos ter aqui alguma, devemos discutir e continuar a discutir esta questão da assistência pessoal, da figura do assistente pessoal porque deve ser um trabalho digno, bem remunerado e com condições laborais efetivamente importantes e que o protejam. Na altura, o projeto impunha-nos que nós elaborássemos um contrato, que o assistente pessoal trabalhasse através da prestação de serviços, através de recibos verdes, eram imposições do projeto por ser cofinanciado pela DGS, hoje nós temos um contrato de trabalho em regime de definição de serviços, temos que levar a discussão se este é o melhor regime de trabalho ou não. quer num projeto, quer no outro. A APN realizou sempre com o beneficiário um contrato de prestação de serviço para que ficasse bem definido aquilo que existia antes no serviço e aquilo que existe hoje no PIAAP. Nós sabemos que, claro, com o projeto pioneiro deste 2010, que tínhamos algumas dificuldades, mas a nossa formação, a formação dos assistentes pessoais que trabalharam connosco, era ministrada pelo beneficiário. E tendo em conta que o regime contratual era através de recibos verdes, não exigia uma formação contínua, ao contrário daquilo que acontece hoje. Nós fizemos, nós todos sabemos, que os CAVI tiveram de fazer uma formação inicial obrigatória de 50 horas, a APN, ou que a vida APN formou 100 assistentes pessoais, e sendo que após essa formação de 50 horas, há sempre um reforço, um reforço das necessidades e para o beneficiário com quem a pessoa vai trabalhar, portanto, há um reforço daquela formação inicial, e estamos neste momento também a fazer formação contínua certificada de 40 horas, aquilo que o TRECOLES 127 diz, portanto, estamos nessa fase da formação contínua, que é uma formação certificada e é também ajustada às necessidades que nós fomos tendo em atenção, às necessidades que nós eram recrutadas por parte dos assistentes pessoais. Podemos fazer uma breve comparação. Entre 2011, 2010, 2011 e 2018, a APN conseguiu um total de serviço, no serviço de assistência pessoal, conseguiu fazer, ou melhor, prestar cerca de 72 mil horas durante estes anos. Em 2019, nós tivemos aqui alguns serviços que não puderam ser enquadrados no MAVI, portanto, nós ainda tínhamos na transição, até estar absolutamente implementado o MAVI, nós ainda prestamos quase cerca de 5 mil horas de assistência pessoal, e depois, através do MAVI, computamos cerca de, vou ordenar os nomes para 17 mil e 500 horas, mais ou menos. Sendo que, este ano, as horas de serviço de assistência pessoal reduziram drasticamente no que a APN diz respeito, porque conseguimos, as pessoas que não enquadravam o nosso âmbito geográfico para poder usufruir do cabo e da APN, foram também reencaminhadas para redes de proximidade da sua zona geográfica, sendo que conseguimos incluí-los, aliás, no cabo e da zona de residência dos próprios. Porém, sabemos também que há constrangimentos... Oh, doutora Ana Gonçalves, doutora Ana, doutora, peço desculpa interrompê-la, eu podia também, o seu tempo está a esgotar, que eu tentasse sintetizar e finalizar o mais rápido que puder, claro que sim, deixando aqui a sua mensagem, deixando aqui a informação que é importante para todos. Vou fazer isso, Eduardo. Portanto, nós sabemos que há constrangimentos, o reducido número de horas do serviço de assistência pessoal atribuído na altura, a dificuldade de recrutamento dos APs, a supercarga física do exercício do serviço de assistência pessoal, porque muitos dos nossos, aqui é importante também, o Avila falava aqui em questões como preparar os nossos jovens para a vida independente e para estas questões, é muito importante, até porque quando nós paramos com casos que muitas vezes não têm os produtos de apoio adequados para este exercício do serviço de assistência pessoal, sabemos que há aqui uma linha ténue entre as funções de assistência pessoal e as funções de uma entregada doméstica, e isto também deve ser discutido no nosso entendimento. Portanto, existem também dificuldades no conflito, na gestão de conflitos, e sabemos que pode transformar-se num trabalho solitário, ou seja, um trabalho que é muito só assistente pessoal e beneficiário, não é? Às vezes existe a necessidade da partilha de acontecimentos do dia a dia por parte do assistente pessoal, e mais uma vez um constrangimento que é o reconhecimento da profissão da assistência pessoal. Portanto, deixo só aqui este dia positivo também. Não, ainda em tudo são constrangimentos, há pontos fortes nesta questão da assistência pessoal. Acreditamos que a nossa experiência nos permitiu estar mais preparados para nos adaptarmos à realidade do Mavi, e acreditamos também que o facto de existir uma equipa técnica no Kavi que está encarregue pelos diversos processos de assistência pessoal, a nós, enquanto instituição, acaba por ser ótimo, porque nós sabemos que, portanto, eles se deparam às vezes com situações que não são comunicadas pelos nossos associados e beneficiários, e eles acabam por tomar conta dessas situações e acabam por passar à nossa equipa técnica da APN, que acabam por encaminhar, nomeadamente, eu vou referir novamente, a questão dos produtos de apoio, que é uma questão que é constante. E um ponto de falar-te a nosso favor, que nós acreditamos que tem de ser estudado e tem de ser investigado, foi a criação do projeto ICAVI, que é um projeto que se concretiza na formação, sob a forma de investigação à ação. Começou-me numa parceria com a APN, a Escola Superior de Saúde do Santa Maria, e a Caregivers e o Sintesis, e abriu-se também a outro SCAVI que fizeram participar, e é um projeto que se enquadra, que enquadra a sua forma, ou melhor, concretiza a sua forma de trabalhar em três grandes áreas fundamentais, ou seja, o modelo organizacional, os assistentes pessoais e os utilizadores do serviço de assistência pessoal. Isto é aquilo que nós tínhamos para dizer, vou interromper aqui a partilha da tela, e dizer também que, por último, que nós sabemos que pode haver, só para terminar, Eduardo, é muito rápido, pode haver diversos pontos de vista sobre o que é isto do MAVI, da assistência pessoal, mas, efetivamente, nós acreditamos que juntos é que vamos conseguir chegar àquilo que será melhor para todos. Há um longo caminho a percorrer, isso não é dúvida, mas também já há um longo caminho que foi percorrido até aqui. Mas vamos chegar à fase, aliás, estamos a chegar à fase em que é preciso dar um passo à frente. E esse passo à frente passa por respostas muito concretas, por conhecimento da profissionalização do assistente pessoal, por tornar a assistência pessoal como uma resposta efetiva. E nós temos de, talvez, pressionar um bocadinho, faz parte nós, beneficiários, nós, entidades, nós, instituições, porque, efetivamente, a assistência pessoal não pode vir em projetos que depois não têm continuidade. A APN, no término do seu projeto piloto, já estava a fazer um grande esforço para poder manter os beneficiários que já tinham no serviço de assistência pessoal. Portanto, e só estávamos a manter aqueles que já beneficiavam. E nós sabemos que não é isso que nós queremos que aconteça no final do MAVI. Aquilo que nós queremos que aconteça no final do MAVI é que a assistência pessoal, a autonomia da pessoa com dificuldades, com aquilo que queiramos chamar, aquilo que nós não somos capazes de fazer por si, e que alguém vem e for fazer por nós, a nossa decisão, a decisão da... a nossa própria decisão, não é? Daquilo que queremos fazer, da que horas vamos acordar, do que é que vamos cozinhar, ou do que é que vamos almoçar, ou jantar, etc., a que horas é que nos vamos feitar. E isso não pode voltar aos nossos cuidadores habituais, aos nossos cuidadores informais. Portanto, nós não queremos que daqui a um ano o MAVI termine. Ou melhor, nós queremos que a assistência pessoal tenha uma continuidade, e que tenha uma continuidade como resposta efetiva na nossa sociedade. Porque não faz sentido, e esta mensagem final não faz sentido, creio que para ninguém da audiência que está assistindo, que voltemos há 40 anos atrás, como dizia o Avili. Portanto, é esta a mensagem que nós queremos passar. Sendo certos que estamos sempre disponíveis para a partilha de tudo aquilo da nossa experiência, recebidos a ouvir também a experiência de todos, quantos trabalham na questão que estamos a discutir hoje, e que vai ser discutida nos próximos dias, e que estamos aqui para aquilo que for necessário para todos. Muito obrigada. Obrigado pela sua intervenção. Há pouco, foi de dois pontos que eu queria referir, que não referi, cada orador tem 10 minutos, mais ou menos, para a sua participação, e também não me apresentei, sou Eduardo Jorge, tenho 58 anos, sou também beneficiário da assistência pessoal, trabalho como assistente pessoal, assistente social numa IPSS, e sou ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Sendo assim, eu passava para o próximo orador, que é o Jorge Falcato, que é atualmente presidente do CVI, Centro de Vida Independente. Em 2015 foi eleito deputado à Assembleia da República, tornando-se assim o primeiro deputado com deficiência, neste caso motora, e em cadeira de rodas em Portugal. Como ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, participou no movimento Deficientes Indignados, grupo com ações como uma vigília em frente ao Parlamento, em 2012, que forçou o governo a recuar no corte de verbas para apoio às pessoas com deficiência. Sendo assim, Jorge Falcato, tem a palavra. Ora, boa tarde Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos os que estão a ouvir. Estou a ouvir bem, é que tive aqui uma mensagem a dizer que a minha rede estava mal. Eu estou, eu estou. Ah, ok. Criticámos este modelo, nomeadamente por não haver pagamentos diretos e pela exigência da sua gestão estar obrigatoriamente a cargo das IPSS, impedindo a organização autónoma de coletivos de pessoas com deficiência e favorecendo a perpetuação de práticas contrárias à filosofia de vida independente. A vida independente é uma questão de poder, em que o poder tem que estar nas mãos das pessoas com deficiência. Implica uma mudança de paradigma em que as organizações e o Estado português a única coisa que têm de fazer é criar as condições políticas, sociais e económicas para que as pessoas com deficiência possam exercer efetivamente o poder de decidir onde, como e qualquer viver princípios básicos, constantes da correção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Claro que para isso, se é possível, não basta a assistência pessoal, tal como já referi na minha intervenção inicial. O que tentamos fazer na gestão dos centros de apoio à vida independente que estão a ser geridos pelo centro de vida independente é aproximar-nos o mais possível do modelo em que acreditamos. Apesar das limitações impostas nos projetos de piloto, será também importante, também neste âmbito, alterar práticas que resultam de anos de políticas assistencialistas e institucionalizadoras que contaminam a prática da gestão da assistência pessoal no dia a dia. Não podemos aceitar, por exemplo, que existam destinatários de assistência pessoal não tenham o direito a escolher quem lhe presta a assistência ou que lhes sejam impostos horários por média conveniência de gestão do pessoal das organizações envolvidas. O respeito pela vontade e as necessidades efetivas dos destinatários de assistência pessoal não pode ser imposta em causa e ninguém deve nem pode decidir por eles. É um facto que muita gente que agora teve pela primeira vez assistência pessoal melhorou substancialmente a sua qualidade de vida e alguns puderam mesmo iniciar novos projetos de vida o que demonstra a virtualidade do sistema. Mas a assistência pessoal não pode ser apenas uma espécie de apoio de domiciliar o gourmet. A limitação orçamental imposta aos CAVI que impossibilitou o cumprimento da própria legislação que os enquadra teve como consequência a atribuição de um número de horas de assistência insuficiente para fazer face às necessidades efetivas de muitos dos destinatários mantendo assim as relações de dependência face aos seus cuidadores informais situação que não podemos admitir numa futura legislação. Por último é urgente o empoderamento das pessoas com deficiência para assumir o papel que lhes está quando a escola que se diz inclusiva não prepara as crianças e jovens para a autodeterminação e fim da escola a saída mais comum a serem segregados num cal torna-se difícil esse empoderamento. Temos constatado a dificuldade da passagem do papel de objeto de cuidados dependente de terceiros para a solução do protagonismo da tomada de decisões sobre a sua própria vida. Como dizia um amigo que começou a ter assistência pessoal agora tenho asas e não sei voar. Por isso insistimos na importância da realização regular de reuniões interpares em que se discutam entre tantas outras questões por exemplo as dificuldades que surgem na gestão da assistência pessoal. É entre pares através da troca de experiências com os que já passaram por este processo de libertação que se constrói o necessário empoderamento. Sobre as questões práticas da gestão diária do Centro de Apoio de Vida e PDT em Lisboa haverá um painel que judiciará as condições a que estamos a trabalhar. Mas antes de terminar eu penso que não estou por ter Dez minutos ainda. Eu gostava de alertar para uma questão que é importante e que também é discutida a nível internacional que é o perigo da apropriação do termo de vida em pendente. A vida em pendente o conceito de vida em pendente está bem definido naquilo que é a convenção sobre os direitos das pessoas com ciência e mais particularmente no comentário número 5 do Comitê das Nações Unidas. E quando falamos que a vida em pendente não é inimiga da institucionalização eu recomendo a todos os integrantes deste painel que leiam com atenção o comentário geral número 5. O direito a viver na comunidade é um direito de todas as pessoas com ciência. De maneira que recomendava que leessem o comentário e que realmente vissemos que a institucionalização é contra a matura. Nós não podemos continuar a defender a solução da institucionalização a não ser em situações muito particulares e nessas se calhar também há soluções alternativas. Também que eu deixava aqui essa sugestão do comentário geral número 5 é uma leitura indispensável para todos. Obrigado, Falcão. Sendo assim passava para Rogério Cação vice-presidente da direção da FENASERCE é também presidente da direção da SERCE de MIS e é professor especializado. Faça o favor. Então, sou professor de FENASERCE de educação. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas e agradeço o convite para ser muito breve e começo aqui por fazer quase que uma advertência inicial que é eu obviamente sou do meu conhecimento e decido mais sobre a deficiência intelectual e multideficiência não tanto sobre outras tipologias de deficiência pelo que digamos a minha modesta contribuição tem um bocadinho a ver com a experiência que eu tenho neste campo. Eu vou tentar ser o mais breve possível aliás cumprindo os 10 minutos que me deram escrevi umas notas para não perder porque há muita coisa que pode ser dita já foi aqui dito uma coisa que concordo na generalidade mas há coisas obviamente onde eu tenho que discordar mas vou tentar seguir aqui o meu guião para não me perder muito. Primeira nota o processo de inclusão de qualquer pessoa concretiza sempre em três dimensões individualidade igualdade e liberdade a vida independente é uma condição que está presente nestas três dimensões e por ponto seguinte é inquestionável como objetivo eu começo por aqui para afirmar claramente a minha identidade com o objetivo da vida independente o que já pode ser questionável e é a questão que eu trago aqui é o entendimento que se tem do conceito de vida independente contrairamente daquilo que disse o Jorge Falcato que eu respeito e até admito pelo trabalho que ele tem desenvolvido na defesa digamos destes princípios que são muito caros às pessoas com deficiência mas acho que o conceito de vida independente é ele próprio variável é carregado de subjetividade e de limitações e condicionalismos relacionados com as conjunturas e os contextos e sobretudo com as ferramentas disponíveis para a promover isto é independentemente daquilo que diz a convenção e a convenção é muito clara porque fala nos contextos próprios há muitas maneiras de viver os contextos digamos comunitários em que as pessoas estão inseridas e sobretudo é preciso digamos uma criatividade muito grande e digamos socorrermos de todas as ferramentas que estão disponíveis para que todas as pessoas e não são algumas possam fruir do direito à vida independente as questões parecem obviamente mais óbvias quando aplicadas às situações de ciência motor peço desculpe por esta observação eu não quero estar aqui também a entrar em polinização com essas questões mas talvez por coincidência eu reparei que no cartaz que anuncia este evento a front-line são exatamente só pessoas em cadeira de rodas as outras são invisíveis e por alguma razão não são e portanto eu acho que no caso da ciência motora é evidente que se postulam como evidentes a necessidade do ajudante pessoal e a necessidade de cautelar as acessibilidades como digamos grandes necessidades não quer dizer que haja outras porque há outras obviamente mas como grandes necessidades de promoção da vida independente para outras tipologias como é o caso da ciência intelectual e multideficiência as coisas têm que ser vistas de maneira diferente o grande investimento no apoio à vida independente no caso destas pessoas tem que ser sobretudo feito nos contextos na comunidade e menos porventura e menos porventura no apoio físico às pessoas esta é uma diferença muito grande que existe por exemplo entre estas duas tipologias apenas para lançar aqui também alguma base de discussão se assim entenderem que é necessário a mediação de interações o fortalecimento do empoderamento destas pessoas a garantia de autorrepresentação são porventura ferramentas muito mais importantes para a grande maioria das pessoas com ciência intelectual e multideficiência do que por exemplo uma temática que é extremamente importante e eu não ponho isso em causa a temática dos assistentes pessoais coloca por exemplo com grande cuidado nas situações quer o foro da presidência federal quer digamos da docência motora no sentido mais lá do termo esta questão parece-me que é uma questão importante pois dizer-vos que quando nós pensamos e já foi aqui referido quando nós pensamos na vida independente temos que pensar que as pessoas têm que ser começar a ser preparadas e trabalhadas e capacitadas para essa vida independente desde que não seja nós muitas vezes e particularmente com este grupo de pessoas que eu conheço melhor só começamos a trabalhá-las para a chamada transição para a vida adulta ou para a vida ativa ou se quiserem para a vida independente quando elas já estão no fim do ciclo académico e isto tem que começar no pré-escolar a preparação para a vida independente tem que ser digamos um objetivo o mais precoce que o pudermos pensar e portanto gostava de deixar esta mão eu confesso-vos que ainda não conheço os resultados da experiência de pesquisa e por conseguinte não posso avaliar a eficácia da rede da vi por exemplo não conheço aguardo que mas admito não tenho dúvidas que é uma boa solução agora dizer-vos isto claramente às vezes coloca a questão se não eu acho que é uma boa solução e certamente que a avaliação irá aprovada eu defendo no entanto um modelo muito mais aberto muito mais aberto onde estas estruturas especializadas que me fazem todo o sentido possam conviver no objetivo de promoção da vida independente com outras estruturas já existentes na comunidade e que por vezes de um modo menos estruturado sem dúvida é preciso melhorar mas já fazem um trabalho notável na promoção daqui se quisermos de eixos de vida independente não digo que é de subcualidade mas particularmente junto das pessoas com deficiência intelectual e multidiciência portanto acho que era importante potenciar estes recursos conferindo objetivos de promoção da vida independente e obviamente responsabilidade de estas organizações por isso se me falarem se é preciso modernizar não tenho dúvidas que é se é preciso mudar mentalidades também não tenho dúvidas que é preciso mudar mentalidades mas acho não podemos desperdiçar face à complexidade deste objetivo as organizações que temos no terreno eu falo por exemplo de estruturas da população e da ocupação de termos livres por exemplo e se o cumprimento da vida independente é tão amplo e complexo diversificado e exigente como a categoria basta vermos digamos a luta que nós próprios cada um de nós desenvolve para digamos ter uma vida independente eu vejo por mim pelo menos para percebermos que não podemos desperdiçar nenhum dos recursos que temos na comunidade a função é por isso especializar o apoio naquilo em que se sustenta como é o caso dos KVI's mas obviamente também integrar numa lógica de intervenção agora isso rapidamente no final desta intervenção estou quase a terminar digamos integrar as estruturas de proximidade que nós temos no terreno que estão bem preparadas e que conhecem bem as pessoas porque trabalham com elas desde há décadas e portanto acho que acho que faz todo o sentido faz todo o sentido pensarmos desta maneira quanto aos desafios e nesta parte final o maior de todos é situarmos num plano de abertura para uma avaliação objetiva e despida de conceitos ou decisões antecipadas eu já ouvi aqui muitas coisas já ouvi aqui não só e aliás o Jelos Falcão tem que dar aqui também esta ideia de que nós já temos de falar sobre isso já tenho ouvido falar muito sobre desistibilização mas cuidado cuidado sobre do que é que estamos a falar de que instituições é que estamos a falar estamos a falar dos asilos que existem na Hungria na Bulcária estamos a falar de organizações que neste momento são extremamente modernizadas que estão na comunidade que fazem um trabalho de interface com as pessoas que fazem um trabalho de grande proximidade com a comunidade que têm perspectivas extremamente abertas sobre a inclusão das pessoas com a que estamos a falar de aqui é porque o discurso da desistibilização do CUR é muito bonito é politicamente correto mas não serve bem pelo menos uma parte das pessoas com consciência e particularmente aquelas pessoas que têm menos capacidade de autorrepresentação nós temos de ter muito cuidado mas mesmo muito cuidado neste discurso eu percebo porque é que ele acontece e eu sou contra a institucionalização que provavelmente a melhor parte de vocês está a vir de um braço mas isso não quer dizer que eu dispense a importância das organizações porque elas são extremamente importantes até nesta dimensão da promoção da vida independente queremos é organizações que sejam diferentes abertas participadas pelas pessoas com eficiência interativas com a comunidade com objetivos muito clares isso é outra questão mas não vamos mostrar os discursos sobre risco de estarmos a portar um mau serviço não só à causa digamos que defendemos todos que é a inclusão das pessoas com consciência como à causa de defesa dos direitos das pessoas com consciência eu acho que os discursos e posições fundamentalistas são inimigos da razão concreta eu aprendi há muito a questionar tudo aquilo tendo a dar como certo e do que tudo aquilo que para mim é muito certo e do que eu tenho que questionar porque certamente que é ali que mora o erro nós não podemos estar sempre a dicotomizar os problemas e as soluções por um lado por de um lado as pessoas com consciência do lado das outras pessoas sem consciência a diabolizar as organizações como se elas fossem o contrário do que aquilo que muitas vezes são e eu aconselho é que nós pensemos sem preconceitos nas organizações que temos há algumas que estão mal certamente há algumas que são perfeitamente digamos conservadoras e alimentadoras de visões assistencialistas certamente sim mas temos muitas outras que são exemplos claros daquilo que devem ser as organizações de apoiar a pessoa com consciência neste caso como não podemos deixar de equacionar os que pensam que tudo pode ser resolvido na comunidade e na família eu acho que sim as perspectivas que têm sido eu admiro as perspectivas de pessoas professor Rogério eu peço-lhe desculpa mas o problema é que tenho que acabar só a ideia e vou já terminar e não falo mais mas é só dizer isto eu admiro as pessoas que têm a convicção que têm e o Dr. Falcato sabe isso eu não tenho porque resulta da sua própria construção mas vamos partilhar estas coisas e vamos chegar a conclusões comuns o desafio é confrontar argumentos e pontos de vista sobretudo observar os impactos reais das decisões que tomamos e nesta matéria ainda temos muito pouco conhecimento no que há de ciência intelectual e no que ciência diz respeito mas as pessoas existem e conhecemos bem a sua situação porque trabalhamos com elas todos os dias por isso não podemos deixá-la de fora desta equação deixar uma nota final só para vos dizer o seguinte eu acho que esta discussão quero cumprimentar o Fernando Fontes também por isso e que já organizou este evento é extremamente importante sobretudo porque nós temos que começar a condicionar as coisas num ponto de vista mais largo ontem estive num encontro em que se falava de uma coisa que é a economia do cuidado é entender aqui um cuidado de uma forma muito ampla do care se quisermos do apoio das ajudas tudo aquilo que vocês querem e sobretudo pensarmos naquilo que é um pacto do cuidado deixe estas duas ideias economia do cuidado pacto do cuidado e integrarmos nesta lógica uma política que seja abrazente inclusiva respeitadoras daquilo que são os direitos concretos consagrados na convenção dos direitos Obrigado peço desculpa Obrigado pela sua intervenção sobre a educação de seguida vou apresentar a Tereza Guimarães Presidente da direção da APPA CDM do Porto vou utilizar as suas palavras a vida pregou-me esta rasteira boa de me trazer para este mundo da deficiência pelo qual me apaixonei o meu projeto de vida era ser mãe tive 5 filhos e dediquei-me a eles a tempo inteiro durante 17 anos fiz o curso superior de secretariado no Isla e trabalhei muito pouco tempo como assistente comercial entrei na APPA CDM do Porto pelas mãos do meu irmão e afilhado com trissomia 21 quando me tornei voluntária da associação a minha envolvência com a vida da associação num instante me tornou próxima da anterior presidente que me lançou o desafio de a suceder fiz parte de uma direção com ela entre 2013 e 2016 a altura em que fui fazer a pós-graduação em gestão das organizações da economia social na Universidade Católica do Porto para me capacitar para as funções que iria assumir sou presidente da direção da APPA CDM do Porto desde 2016 estando já no segundo mandato neste momento sou também secretária da direção da UDIPS do Porto e vice-presidente da Humanitas então faça o favor Muito obrigada boa tarde a todos e a todas antes de mais agradecer ao doutor Fernando Fontes este convite que ingressou à Humanitas e também o CVI e o SES por este trabalho por organização deste colóquio que é muito pertinente nesta altura na altura em que vamos entrar no último ano deste projeto piloto impõe-se esta avaliação impõe-se criar um modelo definitivo e portanto tem toda a pertinência a este momento que estamos a viver nestes dias igualmente também porque está em discussão a estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência que tem um objetivo exatamente para a promoção da autonomia e vida independente e mais uma razão para estarmos aqui a discutir isto que é muito importante eu tinha aqui umas notas para falar mas o professor Rogério Cacão já teve na sua intervenção antes de mim já falou daqui algumas questões que eu queria abordar e que tinha a ver também com a institucionalização dizer-vos que eu ouvi muito atentamente as intervenções esta manhã gostei muito de ouvir o senhor Adolfo Ratser mas achei a sua intervenção muito desconcertante e ao mesmo tempo desafiadora para nós instituições porque nós gostamos de nos ver como parceiras das pessoas com deficiência é importante ver também a evolução que as instituições apoiam à deficiência e agora vou-me focar na deficiência intelectual que é a nossa área a área de humanitas a evolução que as instituições foram fazendo porque fomos adaptando e fomos criando respostas à medida das necessidades das pessoas que apoiamos e também sempre na promoção da sua qualidade de vida e inclusão prova disso é que hoje em dia muitas das instituições têm residências autónomas aderiram à resposta social do CARP a formação profissional que investem muito nas suas horas e do seu tempo na formação profissional e portanto por aqui se vê que há um caminho que as instituições também estão a fazer no sentido de começar a apoiar cada vez mais as pessoas com deficiência intelectual em contexto o CAVI o MAVI projeto que muitas instituições aderiram e neste caso a deficiência intelectual menos tornou-se também revelador desta dinâmica que as instituições querem ter de apoiar cada vez mais as pessoas com deficiência intelectual no seu contexto nas suas necessidades e muitas delas e também repetindo daquilo que disse o professor Rogério Cação este apoio muitas vezes é na promoção da autonomia na própria emprega e não no apoio físico e portanto as instituições viram também este caminho do apoio à vida independente uma nova forma de digamos de complementar o apoio que já dão para promover a inclusão social destas pessoas referindo aqui concretamente a humanitas a humanitas neste momento das suas 34 filiadas instituições que dão apoio a pessoas com deficiência intelectual seis aderiram portanto a este projeto MAVI não dão unicamente apoio a pessoas com deficiência intelectual das 736 pessoas apoiadas na humanitas nos cavias da humanitas aliás das pessoas apoiadas nos cavias da humanitas 736 têm deficiência motora e 43 deficiência intelectual dessas 43 devo dizer que 23 são apoiadas com a PTA CDM do Porto e porquê esta dificuldade em apoiar pessoas com deficiência intelectual em primeiro lugar eu acho que não existe muito a proteção das famílias a insegurança das famílias o facto de ser um projeto piloto também fez com que as pessoas hesitassem em aderir porque não sabem o que será no final o que é que vai ser mesmo os próprios assistentes pessoais as próprias equipas técnicas vivem muito esta ansiedade de saber o que vai ser a seguir se isto continua ou não continua investimos tanto nisto e como é que vai ser no final e existe e existe também aqui uma característica muito própria nas pessoas com deficiência intelectual porque enquanto que as pessoas com deficiência notura fizeram este caminho mesmo através do movimento dos docentes indignados desta experiência de vida independente que é o Rui Lisboa uniram-se por esta reivindicação pela vida independente nas pessoas com deficiência intelectual isso não acontece e fazem falta estes grupos de autorrepresentação fazem falta estes momentos em que as pessoas também possam lutar por estes seus direitos reforço também aquilo que já foi dito e que considero muito importante e que nós humanitas também procuramos todas as nossas filiadas têm essas respostas e procuram ser parceiras não só a nível da intervenção precoce na educação inclusiva trabalhar em conjunto com o Ministério de Educação e através dos nossos CRIs porque consideramos também que é muito importante este trabalho de ensinar se é que podemos dizer assim o capacitar as pessoas desde muito cedo a saberem fazer as suas escolhas a fazerem as suas opções a fazerem o que querem da sua vida e acima de tudo a serem participantes ativos na construção do seu projeto de vida isto é o que nós acreditamos é com isto que nós trabalhamos e acreditamos que as instituições são parceiras da vida independente ou da promoção da vida independente e nunca o contrário obrigado 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 nós Obrigado